e como mudar o idioma do instagram 2024 atualizado pessoal a gente vai aprender nesse vídeo aqui no canal dicas e tutorais então sem enrolação pessoal vamos direto para o tutorial é bem rápido e bem simples pessoal primeiramente vamos entrar aqui no instagram eu tenho aqui no instagram vai aqui na parte de cima pessoal das três barrinhas pessoal é muito importante deixe o like se inscreva no canal se é novo por aqui então pessoal ficou aqui em cima essas três barrinhas aqui em cima vai para essa parte aqui pessoal de configurações né e atividades então pessoal o instagram há algum tempo já atualizou né e agora mudou essa parte do idioma se você quiser mudar então aqui ó nessa parte você vai ó desse aqui ó até você que você encontra essa parte aqui ó seu app e suas mídias né se tiver em português vai estar assim seu app e suas mídias e aqui tem a parte de idioma eu vou colocar começando pessoal mudar aqui para o inglês ó clica aí ó e já deu aqui um atualizado aqui ó tá vendo pessoal já tá tudo aqui em inglês para mim se eu quiser mudar novamente pessoal para o português novamente nas três barrinhas né você vai descer novamente lá ó e nessa mesma parte aqui ó de mídia só que agora tá em inglês aqui né e o web né e me guia né e aqui tá a linguagem né tem um clique e agora eu vou voltar novamente para o português pessoal ó bem rápido e bem simples pessoal então essa é a forma de como mudar né o idioma do seu instagram 2024 atualizado aqui bom pessoal espero ter ajudado com o vídeo se gostou deixa o like que é muito importante e se inscreva no canal dicas e tutoriais é novo por aqui e eu aguardo você no próximo vídeo do canal então forte abraço espero ter ajudado e até mais pessoal